Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o cartão de crédito Carrefour. Não é segredo nenhum que o Carrefour é muito conhecido por seus supermercados, os supermercados no Brasil e no mundo, não é? Por isso hoje eu resolvi falar sobre esse cartão de crédito que traz muitos benefícios exclusivos para quem é cliente, tanto nas suas lojas online quanto nas lojas físicas, tá pessoal? Então esse é um cartão que para quem já é cliente só traz mais benefícios. Para você conseguir não pagar anuidade, você precisa fazer uma compra por mês pelo menos, tá? Então agora vamos falar sobre todos os benefícios desse cartão de crédito para vocês. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só continuar assistindo esse vídeo. Vem comigo! Antes de falar dos benefícios, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Aqui você vai encontrar vários vídeos falando sobre esse mundo financeiro e com dicas incríveis, ok? Quero dizer para vocês que o cartão de crédito Carrefour conta com a bandeira da Visa... Falei certo, gente? Porque às vezes eu falo errado, né? Visa Internacional, que é um dos cartões mais bem aceitos no mundo inteiro. Então é realmente um cartão muito conhecido. Agora, antes de falar sobre os benefícios, quero dizer que para fazer esse cartão você pode fazer via aplicativo ou ir diretamente em uma loja, supermercado para fazer o cartão, tá? Vamos lá falar sobre os benefícios oferecidos, gente. 50% de desconto todos os dias nas lojas Carrefour em diversos setores e produtos. Olha que benefício incrível. Se você... Nossa, se você já faz compras nesse supermercado, realmente não tem nem o que falar, gente. Eu acho que se você já vai, é só um benefício a mais. Então 50% de desconto diariamente em alguns setores e produtos do supermercado, tá, pessoal? Parcelamento de eletrodomésticos em até 15 vezes no cartão de crédito Carrefour. Então 15 vezes, gente, é ótimo, né? Bazar e têxtil em até 10 vezes sem juros. Eu tô dando uma olhadinha aqui só para não esquecer de nada, tá, pessoal? Produtos sinalizados nas lojas Carrefour com parcelamento em 8 vezes sem juros. Então geralmente é tudo bem destacado. Tipo, ah, é para cliente, é para quem tem o cartão. Então tudo bem especificado. Parcelamento de remédios nas drogarias Carrefour em até 10 vezes sem juros também, mais um benefício. O aplicativo, gente, ele é super facilitado, tá? Assim como todos esses cartões que vêm surgindo, eu sempre falo isso nos meus vídeos, né? Tudo se tornou muito mais simples, mais transparente para nós que somos clientes. Isso é ótimo, porque você consegue ter um real acompanhamento do que você está gastando, para onde o seu dinheiro está indo. Então realmente você consegue controlar tudo de forma mais eficaz. E isso realmente é ótimo, né? Além disso, você consegue consultar o seu saldo, consegue consultar tudo pelo aplicativo. Também é um aplicativo bem simples de mexer, bem facilitado, pesquisei algumas experiências e as pessoas gostam muito. Além disso, também trabalham com o empréstimo pessoal mediante liberação, é claro. A liberação acontece, essa análise de crédito acontece em 72 horas. Então em 72 horas você já pode ter dinheiro na sua conta. Então também é bem bacana. Claro que daí é uma outra questão, se você se interessar eu posso sim buscar. Mas a gente tem que ver essa questão de juros e tudo mais antes de fazer algum empréstimo. Realmente trouxe esse vídeo porque eu acho que se você já faz compras nesse supermercado, por que não conseguir comprar coisas com desconto e ter um pouco mais de facilidade, né? Ah, e daí não precisa ser somente nas lojas físicas, tá pessoal? Então se você faz compras nas lojas online, também é válido. Então é bem interessante porque daí consegue comprar sem juros e tem todas as questões de desconto e tudo mais. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você for um cliente desse cartão, por favor, não deixe de compartilhar sua experiência aqui nos comentários para que as pessoas que venham assistir esse vídeo também conheçam um pouquinho mais, tá bom? Então muito obrigada pela atenção de todos, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho